Olhos voltados para o Campo Orlandão e Igarassu do Tietê, que por um dia foi palco principal de grandes estrelas do futebol brasileiro. Quem aí se lembra do Wilson Mano, ex-ídolo do Corinthians? Dinei, um dos atacantes mais aclamados do Timão. Sérgio, o paredão do gol do Palmeiras. Claudecir, ex-volante do Verdão e do São Caetano. Dentro de campo, um flashback da velha guarda do futebol brasileiro, um momento de descontração. Show mesmo, aconteceu aqui, fora de campo. A solidariedade da população. A entrada para o jogo beneficente da equipe especial das estrelas do futebol foi um litro de leite. Valor simbólico para ajudar o Hospital Filantrópico e Maternidade São José, que atende a cidade de Barbonita, Igarassu e outras cidades da região. O hospital necessita de 350 litros de leite por mês para atender a demanda de pacientes. Mais de 800 litros foram arrecadados no jogo. Isso para nós é gratificante porque são pessoas, da maioria, são pessoas carentes, pessoas que têm necessidade e as quais passam pelo hospital. E a gente busca sempre a humanização, o acolhimento, para cada vez mais essas pessoas que vão ali e por necessidade a um hospital. E a gente acolhe sempre da melhor forma e principalmente não podíamos deixar esse alimento tão fundamental para eles também. A dona Bete saiu cedo de casa só para contribuir e ver de pertinho os ídolos do futebol brasileiro. Estava animada. Lá em São Paulo eu também vou nos campos de futebol. E aqui, pequenininho, a gente vem. A Carla trouxe a família toda para o estádio. É um domingo diferente com a criançada. O alambrado estava cheio de fãs e também ex-jogadores da região. O mais famoso de Bauru era o Baque. Bauru, atleta do clube. Depois apareceu pela estrada e falou, ah, para o Noroeste. Mas eu falo para você, menino. Foi muito famoso o Bauru, depois veio o Noroeste. Então, eu acompanho muito futebol. Eu sou santista. Acompanhei o Pelé, eu joguei futebol. Eles jogaram, eles tinham a triagem de Bauru, que tinha futebol no salão. Jogo legal, a gente vê as pessoas, faz tempo que a gente não vê, os amigos, os grandes jogadores. Muito bom. Eu gostei muito do futebol, participei de vários eventos e agora estamos prestigiando. O Fernando, esse garotão estiloso, nunca viu os veteranos em campo. E mesmo assim, não perdeu tempo. Fã de futebol trouxe leite para o hospital e uma expectativa especial. Bem raro que eu tirei isso aqui na cidade, né? Mas agora, nos últimos anos, está acontecendo e eu estou aproveitando a oportunidade, né? E você gosta de futebol? Ah, eu gosto, viu? Aqueles nomes ali, quem que você está esperando e aguardando para fazer uma foto? É, tem dois. O Dinei, que eu já vi ele ali já. E é um ex-jogador de São Paulo. Até agora eu esqueci o nome. Mas eu vou ainda conseguir tirar foto com ele, sim. E não é que ele conseguiu tirar uma foto com o ídolo Dinei? Olha só a satisfação. Fico feliz, né? Porque eu tenho muito amigo em Jaú também, né? O Antônio Carlos jogou comigo, o Wilson Mano. Parabenizar meu irmão Lipão aqui, né? Que esse aqui é meu irmão. Eu deixei de ir no jogo da final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, para ele ir. Para o Lipão ir, pô. Eu deixei de ir para dar ingresso para ele, pô. Mas só essa iniciativa do Lipão aqui e do pessoal de Guaracil já está de parabéns. É nóis. Eu que tenho rodado o Brasil todo fazendo jogos, beneficente. E eu que sou de Barra Bonita e para mim é um prazer poder estar fazendo esse jogo aqui na região. Então fico muito feliz de poder estar ajudando de alguma forma. E também poder estar revendo os amigos, né? O próprio Dinei, o Sérgio que jogamos juntos no Palmeiras. Então, muito feliz e parabéns a todos por essa grande festa. Eu só quero agradecer a vocês, da imprensa, a vocês aqui da cidade, né? De Guaracil, e que o evento possa ser um evento maravilhoso, que venha realmente beneficiar as pessoas que estão precisando, né? O hospital, enfim. Então, eu fico muito feliz de colaborar. Muito gratificante a gente participar desses jogos beneficente, para ajudar, para arrecadar alimentos, arrecadar leite, no caso desse jogo aqui. E para a gente, sempre que a gente é convidado, a gente aceita sem nem pensar, porque realmente é gostoso. O mais importante de tudo é poder ajudar o hospital. Eu fico muito feliz em a gente conseguir esse objetivo, que é ajudar o hospital. Percebeu ali o quanto a comunidade veio justamente para contribuir? Veio, veio bastante gente. Vocês estão vendo aí, o campo está lotado de gente. Está uma festa maravilhosa aí.